Olá, seja bem-vindo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro declarou neste domingo 12 que gostaria de indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro. E se Deus quiser, cumpriremos esse compromisso. Isso. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá. Mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, eu vou honrar esse compromisso com ele. Caso ele queira ir para lá, ele seria um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do STF, declarou o presidente. Sobre a declaração do presidente, Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, totalmente desmiolada, acusou o ministro Sérgio Moro de corrupção passiva, através de sua conta no Twitter, nesta segunda-feira 13. Diz-se ela, artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, é no que incorreu Moro ao barganhar vaga no STF. A deputada Gleisi, mais uma vez, nos faz lembrar o ditado preferido da extrema-esquerda, acusa-os do que você faz, chame-os do que você é. Esse é o procedimento padrão da extrema-esquerda no Brasil. Paralelamente às injúrias da deputada, o ministro Sérgio Moro dava entrevista sobre o assunto, demonstrando com elegância exatamente o contrário da difamação daquela que ficou conhecida nas planilhas da Aldebrecht como amante. Ouça. Não, veja, eu fico honrado com o que o presidente falou, né, mas assim, não tem a vaga no momento e quando surgir a vaga, vai se avaliar, o presidente vai avaliar se ele vai manter o convite, eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do ministério e fazer um bom trabalho na área de justiça e segurança pública. Quando, na verdade, eu fui convidado, isso foi lá em novembro, né, depois das eleições, o que aconteceu, eu já falei publicamente, é absolutamente verdade, eu cheguei ao presidente e falei, ó, presidente, a minha ideia é juntar os dois ministérios, né, porque não separar a justiça e a segurança pública e ser firme em relação à corrupção, crime organizado e crime violento.